Porque eu penso três vezes antes de falar que você tá bêbada dando vexado Cansou da aparentada no final de ano, aliás um feliz ano novo aí pra vocês do canal que sempre me acompanham E agora vem comigo pra retrospectiva 2023 da Márcia Fu na Fazenda 15 Cadê a lágrima? Vai vendo aí turma, depois eu que não valho nada Ah, me ajuda aí menino A Lícia sofreu na mão da Márcia Fu, olha aqui a Márcia Fu imitando ela Carro, bebê, ué, eu falei, que que é isso gente? Cadê a minha diada louca? A Márcia na Fazenda ao vivo fazendo a doida Só pra escutar a conversa ali do Chayamco Radamés fingindo que tava lendo o manual Ticote no paiol Sergente corre, pelo amor de Deus, ela tá desesperada, desorientada Ticote afiado mesmo pra cima do paiol pegou todo mundo e a Lícia tava desesperada sem enredo Você é uma zé ninguém aqui dentro que você não faz nada Opa, Lícia, perdão, eu não queria xingar, não queria o cacete, xinguei mesmo, tava com vontade de xingar e ponto final Baixou a guarda ali pra Márcia Fu, não teve jeito não Te prometo que eu não vou te trair Na primeira oportunidade meteu o Chayamco, tiraram pra ir pra roça agora Simeone que se achava esperta na Fazenda 15 tomou-lhe uma lapada da Márcia Fu, não viu nem de onde que veio Quando viu já tava na roça e meteu o pé E na festa da Fazenda 15, Simeone prometeu que a fazer ia acontecer Não fez foi nada, ainda saiu de lá a amiga da Márcia Fu A partir de hoje você não dirige a palavra comigo até o final do programa Eu prometo, eu juro, de pé junto A Márcia fez a Jenny jurar de pé junto que nunca mais ia falar com ela E a Jenny achando que tava por cima da carne seca, né? A Márcia Fu tava dando era graças a Deus de não ter que ouvir mais a voz dela Mas eu quero que todos vocês saibam, gente, que eu estava jogando Que jogo bem feito na Fazenda 15, né, meu povo? Bem feito! Bem feito! Bem feito! Bem feito! Bem feito! E o que que era a Márcia Fu na festa da Fazenda 15? Um show à parte, dançando com WL, essa mulher dava um show? E quando a Márcia se escondeu atrás da porta pra conseguir ouvir a conversa, a fofoca que tava acontecendo dentro do quarto Não tem como negar que Márcia Fu deu o nome nessa Fazenda Tetei espíndola no topo das paradas com o escrito nas estrelas Meu amor, nosso amor, o estado escrito nas estrelas A gente erra, a gente acerta, mas a gente tenta acertar mais do que errar Ouviu, né, Boninho? Pega a dica com a senhora Dona Márcia Fu e vê se não erra Porque eu já tô respirando fundo aqui, só esperando o BBB24 Capricha na farofa Hã? Fala com vinagrete pra temperar com bastante azeite Capricha, hein, meu povo? Faz aquela mesa bonita, mesmo que seja simples, mas com muito amor E a gente se vê no BBB24 Feliz Ano Novo pra todos vocês Feliz Ano Novo pra todos vocês